Mãe, o que você está fazendo? Estamos prontos? Nós estamos sim. Temos que sair do seu tempo, filho. Mãe. Eu vou abrir. Vai lá. O que a gente faz? Rápido, entra, entra, entra. Vamos, vamos, anda. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, anda. Anda. Vamos, vamos, vamos. Anda, anda. Ai, táxi, 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 táxi. Mãe, o que a gente fez? Não, dá um pouco do mundo do lado, mas pelo menos saímos. Mãe, um táxi. Ok, filha. Calma. Calma, calma. É só ter que ver. Entra. Entra.